MÚSICA 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 A Carlinha está vindo trocar sem fazer nada. Só rebolando. Deixa os buracos pra gente tapar. Deixa de pássimo, moleque. Preciso desse trocado mais do que eu sei. Não! Não! Maria! Estarei na santa glória ao dia, junto a Cristo e Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Papai do céu vai levar a mamãe, não é, pai? Papai do céu está precisando de maninha, filha. Mas lá do céu, ela vai continuar tomando conta sempre que vinha. Você vai ver, filha. Mas eu não vou poder ver mais amanhã. Vou ficar com saudades. Eu juro, Maria, eu vou fazer dessa menina alguém de quem você possa se orgulhar. Nunca me pararei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Minha mãe estarei. Minha mãe estarei. Pra onde você está aí? Nós vamos morar em Salvador, Carlinha. Que é uma cidade grande, bonita. Lá, a painha vai poder estudar. Vai poder trabalhar. Vai poder se esforçar muito pra ser alguém na vida. Lá, Carlinha também vai poder entrar numa escola. Como sua mãe sempre sonhava. Vamos, minha filha. Vamos morar em Salvador? Gostou tanto de você, Paim. Oh, filha. Olha, Carlinha. Aí em Salvador tudo vai mudar. Pode ter certeza. Vamos, filha. Vamos pra Salvador? Boa sorte, Paim. Parabéns pela promoção. Chão muito, tá? Bom dia, Gomes. Bom dia, doutor Almeida. Gomes, depois de três anos de bons serviços prestados, como contínuo nesta casa, e de ter se formado com méritos em nossa gloriosa escola de contabilidade. Muito obrigado, doutor Almeida. O senhor está promovido ao cargo de auxiliar de escritório. E de uma coisa o senhor pode ter certeza. Fiz o que pude e vou continuar a fazer o que posso para retribuir a sua confiança em mim.